Olá pessoal, tudo bem? Pra começar, quero falar pra vocês que hoje eu tô aparecendo aqui no vídeo de hoje de cabelo preso porque o meu cabelo tá sujo, eu acabei de chegar de viagem e não vai dar tempo lavar e postar o vídeo pra vocês há tempo então eu decidi gravar o vídeo com o cabelo mesmo assim preso e sujo pra não deixar vocês sem vídeo hoje hoje é nosso primeiro vídeo do mês de setembro e pra começar esse mês eu decidi postar pra vocês um vídeo sobre um tema que é uma dúvida muito frequente de vocês, que é sobre como começar a cuidar do cabelo muitas pessoas quando decidem começar esses cuidados capilares, começar com o cronograma capilar tem dúvidas de como identificar a etapa que o cabelo tá precisando, como saber a etapa que o cabelo tá mais pressando naquele momento então no vídeo de hoje eu decidi falar um pouco sobre isso pra vocês e espero muito que vocês gostem se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo então pra começar, o que eu vou explicar pra vocês basicamente nesse vídeo é como saber quando o cabelo de vocês tá precisando mais de hidratação, mais de nutrição ou mais de reconstrução quando o cabelo de vocês tá precisando mais de uma etapa do que de outra ou quando tá precisando de todas pra começar assim mesmo o vídeo eu quero explicar pra vocês que o nosso cabelo ele precisa sim das três etapas do cronograma mas não necessariamente você precisa fazer as três etapas toda semana você só precisa dar ao seu cabelo aquilo que ele tá precisando naquele momento não necessariamente quer dizer que na semana você vai ter que fazer HNR ou tipo fazer R toda semana ou não fazer nenhuma nutrição ou fazer muita nutrição porque no caso de todas as etapas, as vezes quando você dá nutrientes demais o cabelo acaba ficando pesado e fica com efeito rebote de deixar ele oleoso, opaco que é um assunto que eu já abordei com vocês aqui no canal quando eu comecei a cuidar eu achava que eu precisava fazer todas as etapas direto e não me preocupava em fazer receita caseira ou usar máscara em dosar essas etapas pro meu cabelo e ele logo ficou com esse efeito rebote, com esse aspecto pesado e aí eu tive que passar um tempo sem fazer nenhuma etapa pra poder o meu cabelo meio que voltar à forma natural de leveza, de mais brilho porque ele tava muito opaco, realmente muito pesado com excesso de produto então, a primeira etapa, né, começando, é, explicando pra vocês eu já fiz um vídeo pra vocês aqui no canal sobre esse tema mas pra que vocês entendam melhor eu decidi gravar esse segundo, mais atualizado também com um pouco mais de informações a primeira etapa básica do cronograma é a hidratação é uma etapa que todo cabelo precisa fazer e que você precisa fazer toda semana é a etapa que seu cabelo nunca vai, tipo, enjoar o seu cabelo sempre vai precisar ser hidratado porque é a etapa que vai dar leveza vai dar mais brilho e mais maciez pro seu cabelo ou seja, se o cabelo tá ressecado ele precisa de hidratação se o cabelo, ele tá com corte químico ele vai precisar de hidratação se o cabelo passou por um procedimento químico alisante descolorante, ele precisa de hidratação só que o fato de você fazer mais ou menos essa etapa vai de acordo com o que você tá sentindo no seu cabelo naquele momento se ele já tá muito pesado muito oleoso ele tá precisando mais de hidratação já se o seu cabelo, ele tá, tipo, muito, é, zoaçante assim, tipo, muito áspero, muito solto ele não tá precisando tanto de hidratação naquele momento mas isso não quer dizer que você vai deixar de hidratar o seu cabelo você precisa manter ele sempre hidratado mas vai dosando as aplicações por isso que eu recomendo que todo cabelo faça hidratação uma vez por semana se você quer começar a cuidar do seu cabelo é a primeira etapa que você tem que fazer é a primeira coisa que você tem que fazer e aí você pode optar por uma máscara pura ou então por receitas caseiras das mais básicas por exemplo, máscara com um pouquinho de açúcar vai hidratar o seu cabelo máscara com uma tampinha de leite de coco vai hidratar o seu cabelo uma máscara com um pouquinho de creme de leite vai hidratar o seu cabelo assim como uma máscara com um pouquinho da papinha da maisena, da glicerina, do soro fisiológico tudo isso vai atuar hidratando o seu cabelo e dando esse aspecto de leveza, sabe? daquele cabelo bem solto, bem macio e leve, leve mesmo daquele que você balança, assim, o cabelo fica bem leve e soltinho essa é a característica básica da hidratação além também de deixar o cabelo muito brilhoso e macio então essa etapa, saibam que você tem que começar por ela e tem que fazer toda semana já se você vai continuar após semanas fazendo ela toda semana vai depender de como o seu cabelo continuar reagindo se você perceber que ele já está leve demais que está com muito frizz então dá uma reduzida na hidratação e vai investir nas outras etapas a próxima etapa é a nutrição a nutrição é responsável por deixar o seu cabelo principalmente mais alinhado e sem frizz é característica clássica da nutrição deixar o cabelo com aquela película em volta do fio que vai fazer o seu cabelo refletir muito mais brilho e consequentemente aparentar aquele efeito mais alinhado isso não necessariamente quer dizer liso, tá gente? quem tem o cabelo cacheado também o fio do cabelo vai ficar mais alinhado e aí o seu cabelo vai ficar com menos frizz vai depender da curvatura mas em todos os casos alinha no sentido de manter a curvatura do cabelo mais definida sabe? o liso fica mais liso o cacheado ondulado vai ficar com a curvatura mais definida e essa etapa ela não pode ser feita em excesso pra cabelos que não estão precisando tanto dela porque ela é a principal etapa que vai deixar o teu cabelo pesado e oleoso porque justamente ela é rica em óleos vegetais então os óleos vegetais os lipídios quando em excesso eles vão deixar o cabelo pesado e aí uma coisa que eu super recomendo principalmente pra quem tá começando a cuidar é não utilizar uma máscara pura ou não utilizar receitas caseiras muito potentes de nutrição pra fazer aquela nutrição mais caprichada e dar o seu cabelo que ele tá precisando faça uma equitação antes das lavagens tipo umecta o seu cabelo com algum óleo vegetal depois você lava e usa uma máscara de hidratação ou até de reconstrução mas eu indico principalmente a hidratação foi uma coisa que ajudou muito com a porosidade do meu cabelo quando eu estava sofrendo com a alta porosidade na extensão dos fios eu fazia uma equitação tipo antes de todas as lavagens antes de todas as etapas e aí eu consegui controlar tipo a curto prazo essa alta porosidade porque quando eu vinha com a umectação com óleos vegetais eu selava bastante as minhas cutículas depois eu ia lavar o meu cabelo usava uma máscara de hidratação e aí o meu cabelo não ficava pesado ele ficava nutrido na medida mas com aquele aspecto soltinho e leve porém se o cabelo ele tá muito ressecado o meu cabelo ele tá muito ressecado tá muito poroso com muita ponta dupla principalmente com muito frizz né e seco ele precisa mais de nutrição então isso não quer dizer que você vai fazer duas três vezes na semana faça uma vez mas faça tipo uma etapa mais caprichada mais potente e aí pra receitas caseiras você pode utilizar creme de leite tem gente que também utiliza abacate mas o que eu mais recomendo é uma equitação mesmo é o que funcionou pra mim e que eu tenho certeza que vai funcionar pra qualquer tipo de pessoa e a última etapa é a reconstrução capilar essa etapa muitas pessoas criaram um tabu muito grande em volta dela de achar que fazer toda semana vai quebrar o cabelo que não pode usar queratina toda semana e na maioria das vezes um cabelo pelo que eu já percebi desde que eu comecei a cuidar quando a gente começa o cronograma o que o nosso cabelo mais precisa é de reconstrução é de queratina porque a fibra ela tá muito danificada então você precisa caprichar na reposição dessa etapa e aí depois você espaça mais as aplicações sabe no primeiro mês você aplica toda semana e no segundo terceiro mês você aplica cada 15 dias uma vez só no mês de acordo com o que o seu cabelo for respondendo na medida dos tratamentos que você for colocando então a reconstrução ela não é necessariamente feita só com queratina a queratina ela é formada por vários aminoácidos e esses aminoácidos eles podem ser utilizados sozinhos em máscaras ou por exemplo no caso da gelatina que muita gente usa o colágeno eu já ensinei pra vocês uma receitinha caseira clássica e ótima pra quem quer começar a cuidar e não sabe como fazer uma reconstrução tem medo de fazer uma reconstrução com queratina e pesar mas também não quer fazer uma reconstrução fraca demais você pode utilizar a gelatina encolô principalmente a encolô gente porque aquela com cor ela não é tão potente então optem pela gelatina encolô ela vai dar uma potência de tratamento maior pra sua reconstrução e aí você vai vendo como o seu cabelo vai reagindo você testou aquela reconstrução com gelatina sentiu que já reconstruiu bastante o cabelo na outra semana você já não faz ela espera com 15 dias faz de novo ou então testa fazer com a queratina você só vai saber o que dá certo ou não pro seu cabelo quando você testar então é por isso que eu sempre digo observe o que o seu cabelo tá dizendo se você fez uma hidratação e ele não ficou legal é porque o seu cabelo não tá precisando tanto daquela etapa no momento ele não vai reagir automaticamente a todas as etapas não vai ser instantâneo o resultado o tratamento mas você vai testando tipo duas semanas fazendo uma espécie de cronograma de HNR e aí se você vê que ele gostou mais de N e de R na outra semana você reduz a quantidade de H na outra semana você reduz ou aumenta a de R e assim você vai aprendendo como cuidar do seu cabelo com relação aos produtos eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima vídeos que eu fiz indicando produtos baratinhos pra vocês inclusive indiquei um cronograma todo com Yamasterol então vale a pena vocês conferirem esses outros vídeos porque todos são complementos todos esses que eu estou fazendo é como se fosse uma série e a cada novo vídeo eu vou adicionando novas informações pra ajudar vocês você que quer começar a cuidar do seu cabelo e não sabe por onde começar então era isso que eu tinha pra passar pra vocês no vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau